Viva, é nação viva, é nação viva, avançando a recuar, 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 avançando a recuar Viva! 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 Venancio, amigo, o povo está consigo! Venancio, amigo, o povo está consigo! Viva! 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 A culpa não é só do Estado, a culpa é de ti! De mim que confiamos cegamente em quem só sabe nos mentir E mesmo ainda assim nos esquecemos de tudo e continuamos a aplaudir Continuamos a aplaudir! A culpa é do povo, a culpa nunca foi do Estado O país nunca tem dinheiro, mas deram lexo aos deputados Ficou-me isso engraçado, depois de tudo isso o povo continua calado A miséria extrema enquanto a fome que nos mata Os que nos enganam até hoje andam com fato e gravata e com carros de milhão E só se preocupam com o povo quando chega às eleições Já muito tempo ouvi dizer que o poder é do povo Qual é povo? Esse que só sabe acordar e votar de novo Como é que a culpa não é tua se você equivocou? E vem nas redes sociais, acho que houve batota Como é que houve batota se você pintou teu dedo? Reclama de tudo, mas pra enfrentar vive com medo Esse povo só volta e não sabe o seu valor Por causa da fome estão a comer nos contentores Hoje o Cota do Governo está a concordar com... HOPE! HOPE! O que é isso?